Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Doca Doca A S M R Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal E por favor, não esquece o like 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 Não esquece o like, por favor Vamos ajudar aí Enfim No vídeo de hoje, como vocês leram aí no título Eu vou dar a minha opinião sincerona Sobre A S M R Tistas Brasileiros 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 Eu vi essa ideia No canal da Vitória A S M R Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link Do vídeo que ela fez Falando sobre isso Só que no vídeo dela Ela fala Algumas coisas E ela Dá nota Eu não vou dar nota Eu só vou falar mesmo Então Pra quem gosta de sussurro Esse vídeo aqui é perfeito Pra você Enquanto eu vou sussurrando Eu vou Fazendo alguns tricks aqui Pra aproveitar Tá bom Enfim Espero que vocês gostem Do vídeo de hoje Beleza Eu pedi pra vocês Me mandarem lá no Instagram Nome de alguns DSEM Artistas Pra dar minha opinião Se eu converso Se eu tenho algum tipo de relação Se eu não falo Foi extensa a lista Ó Extensa a lista Extensa Mas vamos lá A primeira pessoa Foi o Wellington Que mandou A SMR do Vale A Deca Eu odeio essa garota Cara A Deca A Esther Como eu chamo ela É A gente se dá Muito bem Muito, 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 muito Muito, muito, muito bem Ela É minha melhor amiga Do SMR Que ela Acabou virando Minha melhor amiga Assim, fora Sabe A gente mora perto Então Sempre que dá A gente tá se encontrando A gente conversa e tal A Deca foi um presentão Na minha vida Um presentão mesmo Amo essa garota Te amo amiga Beijo O Victor O Victor Chaves Mandou Gaúcha Bom, a Gaúcha Nunca conversei com ela Não tenho esse contato Não sei como que ela é De conversar e tal Mas eu me inspirava Ponto XLC Que mandou Eu era bem próxima Do Matheus Mas Aconteceu Algumas coisas E tal E hoje em dia A gente não se fala Tá É Gabi G A SMR Foi o Matheus O Gian Que mandou A Gabi G Eu conheço Há muito tempo Desde o antigo Canal dela A gente não trocou Ideia Nunca trocou ideia Nunca conversei com ela Não sei Eu não sei se Ela assiste meus vídeos Enfim Mas eu assistia muitos Vídeos dela Quando ela tinha Aquele canal antigo O Céu Azul A SMR Antes de caso Mesmo Ela era muito boa Ela consegue manter O estilo de SMR caseiro Apesar de ter um Pliete Nossa, eu gosto muito Dos vídeos dela Sério mesmo A Julia Juliana Mello Mandou Marvisão Do Amor Converse SMR Eu não falo Com Marvisão Não tenho contato Com ele A Marias Underline Aguiar Mandou Garotinhas É a Garotinha SMR Eu não falo Com a Garotinhas Eu não tenho Nenhum tipo De contato Com ela Mas eu gosto Eu assistia Muitos vídeos Dela Agressivo Que ela fazia De unha Na tela Assim, sabe Eu gostava Muito Mas hoje em dia Eu não assisto Mas admiro Demais o trabalho Dela Agressivo Toca SMR Eu tenho Essa mina Chata Carioca Chata É o D.H. Underline Guzmão Mandou Ana Dream A SMR Eu não tenho Contato com ela A gente não Conversa Mas É Mas eu não Tô trazendo Trig nenhum Né gente Vou ficar aqui É Eu não Converso Com a Ana Mas eu admiro Muito O trabalho Dela Sério Eu adoro O arte visual Do canal Dela Que ela Trouxe Bem pesada Mesmo O estilo De vídeo O estilo Dela O estilo De tudo Gente Eu adoro 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 Apesar De não Acompanhar Ela Mas Parabéns Ana Seus vídeos São incríveis Deixa eu ver Aqui O Vinícius Lima Mandou Bela Sante Nossa Sou muito fã Da Bela Sante Há pouco tempo Atrás Eu descobri Que ela Era inscrita No meu canal Fiquei muito Feliz Com isso Eu admiro Muito a parte Dela Há pouco tempo Atrás Também Eu me Inspirava Bastante Nos vídeos Dela Sério Perfeita Cara Rodino ASMR Pedro Que mandou O Rodino Eu falo Com o Rodino A gente toca Várias ideias No whatsapp Responde Os dados Do outro Ele é muito Moderador Rodino Só tem que postar Mais vídeos Com frequência Né Rodino O Jonathan Fc Mandou Revis ASMR Eu não falo Com a Revis A gente não tem Contato Eu não falo Com a maioria Dos sementistas Né Vocês perceberam Mas Eu não falo Porque a gente Só não Não tem A gente só não Fala Sabe Não tem Nada de mais Eu admiro Muito A arte visual Do canal Dela Sério Eu gosto De um monte De pessoas Que são Autênticas Sabe E a Revis É uma dessas Pessoas Que tem Uma identidade Visual Própria Dela E eu admiro Bastante 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 Parabéns Jeves O MDHMDS Mandou Letícia Galvão Letícia Galvão É a irmã Da Suíte Carol Né Eu não acompanho Os vídeos dela Não acompanho O canal dela Já vi assim Tipo de vez em quando E tal Mas ela Tem os equipamentos Brabos Ela manda Muito bem O Matheus Também Mandou Adelipe Pô Adelipe Relíquia Né Relíquia Do ASMR Ele Pô Tem muita História Na ASMR Tem nem como Falar Dele aqui Teria que ter um vídeo Só falando dele Eu admiro Muito Adelipe Cara Muito 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 Mesmo Ele levou ASMR Pra muito longe Chegou até No The Noite Eu admiro demais Ele acompanhava Ele acompanha Até hoje em dia Parabéns Adelipe Você é incrível Não sei nem se você Vai estar vendo esse vídeo É a Suíte Carol E a EmDoka Que mandou A EmDoka Eu sou Mandou o Suíte Carol Beijo 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 Cara Suíte Carol Não tem nem como Falar Pelo amor de Deus Suíte Carol É a Suíte Carol Ponto E acabou Perfeita Rainha Do ASMR O André Vito Mandou Bela Parpe A Bela Parpe ASMR Eu tenho muito Contato com ela É uma das poucas Pessoas Assim que eu Mantei o contato A gente Se aproximou Mais agora Porque eu estou Fazendo live Na Twitch E ela também Faz live lá E aí eu Falei Bela me ajuda Aqui Tal coisa Tal coisa Tal coisa E ela Sempre que eu pergunto Qualquer coisa Ela sempre está Disposta A me ajudar Gosto demais de você Bela Beijo Nildo O Enzo Mandou Nildo Lembra Você ASMR O Nildo Eu não sou Tão próxima Dele A gente já Trocou Algumas ideias Assim Mas eu não sou Tão próxima Mas eu gosto Muito dele Tem um vídeo Específico Que eu gosto Muito dele Que ele Com as esponjas Assim Sabe Umas esponjas Não sei como Que é Mas é tipo Uma esponja No palito Alguma coisa Assim Nossa Aquele vídeo Ele é perfeito Nildo Parabéns Larissa Volpatti Foi o metrado Que mandou A Larissa Eu não acompanho Muito ela Eu não Não acompanho Não sei como Que é o conteúdo Dela Eu já vi De vez em quando Assim Que ela faz Vídeo de Free Fire Né Jogando Assim Mas é Não tenho Opinião Formada Não Não sei Maicon Sagaz ASMR Foi o bordo Que mandou O Michael Também é uma relíquia 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 Do ASMR Ele tá há muito tempo Eu admiro demais Quem trouxe o ligado Do ASMR Sabe E tá até hoje Aí firme e forte Admiro muito Admiro muito Ele Adelipe Suiz Carol Enfim Parabéns Michael Não sei nem se Ele também Vai estar assistindo Esse vídeo O Opai Ele Mandou Vitória Guimarães A Vitória ASMR Né Cara Eu gosto muito Da Vitória No vídeo Que ela fez Falando sobre ASMR Diz Ela me elogiou Tanto Que eu fiquei Sem palavras Eu não sei nem Como agradecer Vi Ela é carioca Também Minha conterrânea Aqui E Eu acho A Vitória Muito parecida Aqui comigo Algumas coisas Assim Sabe Do gente De falar E tal Eu gosto Bastante Dela Bastante 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 Parabéns Pelos vídeos Vi Até muito Especial Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O pessoal Mandou Muita coisa Repetida A Isabela Mandou Botato ASMR Botei Do ASMR Cara Botei Tomando Até hoje Eu sou viciada Nos vídeos Dele Ele tem uma pausa De postar E tal Mas Até hoje Eu assisto Os vídeos Antigos Dele Sério Eu gosto Muito Do sussurro Dele Muito 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 E a gente Começou Meio que Junto No ASMR Alguma coisa Assim Mas Enfim Adoro Os vídeos Do Botato Camisa ASMR Foi o Resende Que mandou Olha Eu não falo Com a Camisa ASMR Eu não tenho Contato nenhum Com ela A gente Não é próxima Eu não acompanho Os vídeos Dela também Então não tem Muito o que Falar Maria Maria Bruni ASMR Nossa Cara Maria Ela é Incrível A menina Tem 12 Anos Ela tem Opinião Formada Sobre Várias Coisas Que eu fico Tipo Mano Eu com 12 Anos Era o que Só comia Merda Até hoje Acho ela Demais Ela é Muito Evoluída Além Dos ASMR Dela Serem Incríveis Demais Muito 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 Já chegou Quebrando Tudo Vocês Mandaram Muito Repetido Aqui Ao Eu G Mandou Maria ZB Maria ZB Maria ZB Maria ZB Cara Maria Ela é um Amor Amor Ela é um Amor Ela é um Amor De pessoa Gosto Muito Dela Ela Ela é Muito Doce Sabe Muito Delicada E tal E Assim como A maioria Das pessoas Eu acho Que conheceu Ela Também Conheci Ela Quando Ela Era Uma Criança Ela Fazia ASMR E tal Cara Ela é brava Demais Eu gosto Muito Dela 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 Deixa eu ver Aqui O resto é Tudo repetido Gente De maneira Tudo repetido A A A Mai Ela Ela não é Tão Focada No ASMR Assim No Começo Do Canal Dela Mas Agora Ela comprou O Ed Tá Toda Já tem Um Tempão Ele Começou ASMR Bem Antes De Mim Ele Teve O canal Aqui Errado E Eu assisto Até Hoje O vídeo Dele Ele Manda Muito 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 Bem Eu adoro O som De Boca Sério Adoro O Donald Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Hoje Anderline Rosais Mandou Cindy ASMR Cara Eu gosto Muito Do Jolly Play Da Cindy Apesar De Hoje Em dia Não Acompanha Tanto Acompanhava Muito Eu tinha Praticamente Todos Os vídeos Dela É salvo Assim No download Do Youtube Custava Muito 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 Acho ela Demais Acho ela Demais Demais Cara Eu acho Que é isso Teve algumas Pessoas Que me mandaram Nome De Canais Gringos Queria Realmente Falar De canais De SMS BR Porque Eu tenho Contato Eu falo E tal Pode ter Essa aproximação Melhor Do que Os canais De lá De fora Mas Enfim Gente Espero Que vocês Tenham Gostado Espero Muito 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 Que vocês Tenham Gostado Bom Soninho 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 Até logo Fui Tchau